A polícia italiana desmantelou uma rede que se dedicava ao tráfico de automóveis. Segundo as autoridades, 16 pessoas foram detidas e mais de 30 acusadas no quadro de uma investigação a um esquema fraudulento em Lucca. O esquema passava pela entrega de carros alugados ao grupo criminoso, viaturas que eram declaradas como sendo roubadas.